Polícia, polícia vem, 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 abre a porta, 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 a casa caiu, os agentes fecharam o cerco em 10 cidades, a quadrilha ficou conhecida por exibir as joias, os carros de luxo e também de frequentar baladas de alto padrão, até rifas com drogas e armas, eram oferecidas pela internet, vamos acompanhar agora todos os detalhes, no ar. Estamos mandados em mais de 10 municípios para cumprir. Vem, polícia, vem, vem, vem. Em uma questão de segundos, a casa cai. Polícia! Abre! Abre, polícia, abre! E quando a justiça chega, pode ser emplacada. Espera, espera! Quem? Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Quem? Abre a porta! É hora da prestação de contas. Quem mais tem em casa? Quem mais tem em casa? Hã? Tem mais ninguém? Como é que é teu nome? Tá, fica aí, fica aí. Fica aí. Tá, meu, já disse de cara aqui, ó, tem arma, droga, o que tem na casa? Nós vamos desvirar tudo. Hã? Não tem nada aí? Verdade não, tem dinheiro, o ar, uma droga. Tem uma calção pra ele ali. Tá, tá, fica aí. Fica aí. Vamos acompanhar a maior operação da polícia civil do Rio Grande do Sul. Madrugada e centenas de policiais civis seguem ao ponto de encontro. Em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. A gente tem lugar de margem pro problema. Os 450 policiais convocados para a ação não sabem o que vai acontecer. Nós temos praticamente todos os departamentos operacionais da polícia civil, então nós, como são vários mandados de busca e apreensão e mandados de prisão, a gente tem um ponto com a participação de todos vocês. Atenção, está no ar. Nós temos mandados em mais de 10 municípios pra cumprir e precisamos que todos cheguem mais ou menos ao mesmo tempo, já que alguns dos alvos têm mais de um domicílio registrado e nós queremos tentar entrar ao mesmo tempo em todos eles. O elemento surpresa e o alto poder de fogo são as armas da polícia. O pessoal aí trabalhou demais, a gente sabe que não é fácil organizar uma operação desse porte, foram 15 meses de trabalho, são 77 mandados de busca, 36 em prisão, 19 veículos que serão apreendidos no dia de hoje. Fundamental para a polícia judiciária é o sequestro de ativos, acabar com o fluxo financeiro da quadrilha. O problema é que os alvos são jovens, destemidos e perigosos. Essas pessoas se organizaram e montaram um grupo, como vocês devem imaginar, pertencente à facção Os Manos. A facção Os Manos nasceu no Rio Grande do Sul, no vale do Rio dos Sinos, onde fica São Leopoldo. A boca é nossa, cupicha, o que houve? Para se ter uma ideia, em 2020, o Ministério Público descobriu que a facção mantinha uma fazenda em Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia, com uma área três vezes maior que Porto Alegre. Também o apoio aéreo. Eles estão aqui por causa de uma necessidade de um APH, tá pessoal? Então, eu vou solicitar aos colegas que vão fazer os mandatos desse local, que são várias equipes. E fiquem à vontade para se retirar ali fora e conversar mais um pouquinho sobre a logística daquele perímetro. Foram dois anos de investigações para tentar desbaratar essa quadrilha. Criminosos que adoram ostentar. Boa parte do tráfico acontece pela internet, pelas redes sociais. É lá que oferecem anfetaminas, metanfetaminas, êxtase e LSD. Lança perfume também. Nesta imagem da cocaína, o traficante avisa. Chamam a droga de pó do escorpião. A quadrilha também oferece cetamina, um anestésico perigoso, que também é usado para animais. O dependente químico chega a fumar, inalar ou até injetar a droga. Para piorar, a cetamina também faz parte de muitas drogas sintéticas. Sobretudo, a chamada linha K. E eles também oferecem a droga de entrada, a maconha. O descaramento da quadrilha é tanto que eles fazem rifas das drogas. E os criminosos deixam claro, o usuário escolhido leva a tudo. O preço? R$ 25,00 cada número. A quadrilha também atua no comércio de armas. Cocaína de alta qualidade, maconha, vários tipos de inalantes e também negociação de armas. É esse grupo criminoso que a polícia judiciária vai caçar. Vocês não terão acesso pelo BNC e a restauração de prisão porque eles estão nos inimigos. Os 450 investigadores, já divididos em equipes, passam então a receber envelopes lacrados. Alvo 3, DPCA Canoas. Alvo número 5, 11ª Delegacia de Porto Alegre. Do lado de fora da pasta, apenas um número identifica a missão. Dentro, o que cada equipe deve fazer e os documentos judiciais que autorizam a ação. Prisão, busca e apreensão de armas, drogas, eletrônicos, joias e dinheiro. O bloqueio de contas bancárias e sequestros de veículos. Alvo 6, primeira defesa de boa. Os policiais seguem para as viaturas. Bora? Vamos lá? A frota é grande, o que preocupa os investigadores. E essa movimentação toda na estrada se passou, o grunvado, os caras já dão... Boa neta. E eles partem em direção a 10 cidades do Vale dos Sinos, para desmantelar a Quadrilha da Ostentação. O nome da operação, Concierge, que significa porteiro em português. Referência a uma prisão feita em 2021 e abriu as portas para esse grande esquema criminoso. E a partir de um dos alvos da Shine Flakes, nós descobrimos um telefone desbloqueado, recheado de informações valiosas sobre negociação de drogas, não apenas sintéticas, mas também maconha com alto teor de pureza, rachixe, né, que nós denominamos, cocaína de boa procedência também e principalmente negociação de armas. Shine Flakes é uma alusão ao chamado Lorde das Drogas, um garoto alemão que aos 17 anos montou um esquema de tráfico de drogas sintéticas pela Deep Web para toda a Europa. Quando foi preso com 19, Maximilian Schmidt, o Shine, tinha 4 milhões e meio de euros em criptomoedas, o equivalente a 25 milhões de reais. Agora, após 15 meses de intensa investigação, a polícia do Rio Grande do Sul pôde, com a operação Concierge, dar um fim ao tráfico ostentação no Vale dos Sinos. Dentro do veículo, a equipe tenta amenizar o clipe. Eu não consigo dormir cedo, não adianta. Não consegue. Eu antes da meia-noite não consigo dormir. Não adianta. O céu vai clareando aos poucos. A essa altura, o comboio de viatura já se dispersou. Cada equipe em busca de seus alvos. Muitos em locais difíceis de achar. Teve várias que a gente teve que fazer o local e botar a coordenada no mandado, que senão tu não consegue achar. Os veículos seguem em direção à cidade de Campo Bom. É que é o bairro Rio Branco, já. O GPS avisa. É na última porta aqui, desse cinza. Nossa, que tem as garagens aqui. São dois edifícios iguais. Os investigadores sabem exatamente onde. Nessa entrada aí, essa aqui é a garagem. Essa aqui? Pé de cabra. Pé de cabra. O barulho chama a atenção. Dá para ouvir de longe o estronto. A porta tem duas fechaduras. Um vizinho coloca a cabeça para fora. Lá se foi. O elemento surpresa. Peraí, peraí, peraí. Força aí. Vai. Eles sacam as armas. Depois da escada, mais um empecilho. Policiário. De vidro. Os policiais têm pressa. Eles sabem que já foram descobertos. Não, vai quebrar o vidro. Olha o Ronaldo. De repente, a surpresa. Polícia. Polícia, vem. Vem, vem. Abra a porta. Abra a porta. Vem, vem. Abra a porta. Vem. Abra a porta. Abra a porta. Abra a porta. Vem. Abra a porta. Um morador completamente nu aparece. Deita. Deita no chão. Deita no chão. Deita, deita. Quem mais está em casa? Quem mais está em casa? Hã? Tem mais ninguém? Como é que é teu nome? Tá, fica aí. Fica aí. Eles checam os outros cômodos. Tá, meu? Já disse de cara aqui, ó. Tem arma, droga, o que tem na casa aqui? Nós vamos revirar tudo. Não tem nada, meu? Nada? Nada. Não está com nada em cima? E anuncia. É o... Tu está preso. O apartamento é praticamente um triplex. A sala é espaçosa, um corredor com dois quadros. Os fundos, uma escada dá acesso ao mezanino, onde fica a cozinha e uma ampla área. Eu não tenho fim isso aqui. Os degraus levam a mais um aposento. Não tem nada aí? Perguntar de novo. Dinheiro, arma, droga? Tem carro lá embaixo? Que carro é? Pesam sobre esse suspeito vários mandados judiciais. Prisão, bloqueio de contas, busca e apreensão e sequestro de veículo. Ó, te vira só pra botar as calças e te deita de novo. Sem gracinha. Celular aqui é o teu? Esse é o meu. Não, bota a calça, bota a calça aí. Os investigadores vasculham o apartamento. Na cozinha, nada escapa. Nos outros cômodos, também não. Tudo é checar. Levantei esse andar, cadê? Cadê eu? Tanto mexente, o que você tem? Eu jogo nas maquininhas. Os investigadores querem respostas. Tem maquininha? Tem maquininha injusta? Não, não, eu jogava nos contos das minhas. No quarto, mais surpresas. Ah, mano, ele foi esvitão. Tudo original, com certeza. E as descobertas continuam. O que que eles são? Carteira de habilitação amador, pra andar de jet, esquina. Trabalha com o que, meu? Passa a entrega do shopping e aplicativo. Entrega? O celular também parece novo. Esse aqui é o 14? É o Pro? Dentro de uma caixa preta, uma variedade de cartões. Cartão de crédito da Magazine Luiza. Olha só, tem um monte de cartão aqui, tem dinheiro aqui em cima, daí não sei se tu vai querer dar uma olhada, vai levar. Os investigadores descem para a garagem. Não abrimos a garagem, não abrimos. Essa outra, não é dele? Tá tudo esfoliando aqui. Tá. E uma situação ainda mais curiosa. Tem um boteco aqui, acho que tem um boteco clandestino aqui do lado, acho que é dele também. Tem mais um celular, uma maquininha, linha de cobrança, sei lá, tudo dentro do carro. Jogar a tina, que eu não entendi. Tá aqui, irmão, que filme, né? Ele disse o que ele fazia aqui? Não, nem sabia dessa peça aqui. Que loucura. Novas perguntas. O que tu faz lá embaixo? Naquele barzinho lá que tem? De quem que é? Aquele bar é alugado ali com um senhor veículo que joga o carro. Mas tava aberta na tua garagem ali? A porta tava aberta? Sim, a do fundo ali, bem da frente do carro, tava aberta. Ah, então foi o senhor que deixou aberto ali. Tá, mas ele tem acesso à tua garagem ali? Eu tenho acesso à minha garagem. Daí, como é que abriu? Então a porta tava aberta, porque um dia eles trocaram os canos ali e daí foi por isso que foi aberto. Quem que aluga aquilo ali? É o dono dessa luz na casa. A investigadora preenche a documentação. Tu tem advogado, é? Não, tá, 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 tá. Já passou o nome da guria pra usar novas e ele até terminar isso com isso. E a checagem é feita mais uma vez. Se não vai abrir por bem, vai abrir por outro lado. Tem uma parede ali, é só a frente. Tem uma parede ali dentro. É fake. O que não é fake é o mandado contra ele. Tem que te vestir, pegar um chinelo. Primeira delegacia de São Leopoldo, o *** tá sendo preso, ele pediu pra te avisar. Se tu puder, vir na casa dele aqui pra trancar e depois ver um advogado pra encaminhar na primeira delegacia de São Leopoldo, tá? Em nenhum momento, o homem pergunta aos policiais o motivo da prisão. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. O carro é preso junto por quem? Porque tá no teu nome. Missão cumprida. O alvo 22 da Operação Concierge está preso. O veículo e os bens apreendidos. O processo de segurança, a história ao filho dos filhos, seing��inara a escramança de São Leopoldo ou O